Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje, mano, tô trazendo mais um videozinho aí de dica Mais um vídeo de estratégia, filho de Deus Se você já curta esse tipo de conteúdo, mano, já vai deixando o likezão pra fortalecer, beleza? O último vídeo aí pegou muitas visualizações, mas não deu muito like Então deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Pra mim continuar trazendo mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês Que eu sei que vocês vão curtir demais, beleza? É só vamos, filho de Deus Galerinha, eu vou falar... Ó, tem cara aqui trocando já Mano, como de começo que eu falei no vídeo anterior pra vocês Eu costumo cair em lugares movimentados, tipo Quando você cair em lugares movimentados, muita gente pensa assim Pô, não vou cair nesse lugar movimentado porque vai cair muita gente, entendeu? A maioria dos jogadores que jogam Free Fire e tentam pegar mestre Pensa desse tipo, entendeu? E acaba caindo em lugares que não tem luto E aí fica a partida inteira sem luto, só campeão Chega na primeira trocação, vai e morre, entendeu? E aí vai ser um negócio meio que estranho Então eu conselho vocês a cair sempre em lugares bons de luto Principalmente quando você tá jogando no mapa bermuda Você cair em uma centosa Observatório, cemitério É lugares mó... Ó, cara aqui Calma aí, filho de Deus Só o peito de MP5 Misericórdia, tá amarrado, no nome de Jesus Mano, eu vou puxar esse cara aqui Porque ele não vai entender nada, entendeu tropinha Continuando aqui nossos raciocínios Quando você cai em esses lugares assim, bom de luto Você fica bem que confiável na partida, entendeu? Você fica um jogador muito confiante Deixa eu matar esse cara aqui nessa bombinha Ai, morri, não! Misericórdia, mano! Jurava que eu ia morrer, doido Não tem como desativar a bomba mais, doido Ave Maria Quase eu faleço Calma aí, deixa eu pular aqui Ah, não Ah, não, que faz tanto tempo Pensei que era um cara ali, mano Faz tanto tempo que eu não pulo aqui desse negócio Agora foi Calma Calma Toma aí, afeto Valeu, filho de Deus, é dois Mas eu faleci, ó Esse cara aqui, ele vacilou muito Ficou com muito medo, entendeu? Isso é uma coisa que impede e atrapalha vocês demais, mano Não pegar mestre é o medo, entendeu? Vocês tem que ser um jogador consciente e confiante Ah, Fabrício, pra ter confiança Você tem que ter um luto e bom Tem que estar com gelo, entendeu? Tem mais um cara aqui Calma aí Calma aí, filho da pia Ative o CR7, né? Tá ligado? Toma Valeu, filho de Deus Ficou fora do CR7 e morreu Mano, pior coisa é quando acontece isso, tropinha Tem mais um cara aqui em cima, mano Misericórdia, quanto a gente tá aqui em Brasília É, é movimentado É o que eu falo pra vocês, ó Mas eu tô com duas kills Se você conseguir três a base, mano Você já tem a pontuação máxima da partida, entendeu? É uma coisa muito top E fica muito difícil você tá perdendo ponto desse jeito Só se você morrer de primeira mesmo, entendeu? Deixa eu lutar mais um pouco aqui, é claro, né? Tropinha, o som da minha voz aí vai tá um pouco estranho, né? Porque eu tô narrando aqui no quarto vazio, praticamente Vazio não Tem cama, tem tudo aqui Televisão, passes, parada Mas fica meio que um eco no final, entendeu? Porque é apartamento Calma aí Tem cara aqui em cima, mano Esse cara aqui é chato, meu amigo Esse cara aqui pra descer vai dar muito trabalho Fingi que tava correndo aqui Pulei pra pegar a fita da pista Olha aqui Eita Calma, o cara tá dedindo, meu amigo Vai correr não, filho Ai, só o peito Misericórdia, quanto o peito Vá, pulei no aberto agora Isso Toma, pulei no aberto e faleceu Outra coisa que a maioria dos pro plays faz Pro plays não, né? A maioria dos jogadores aí Que jogam free fire, mano Fica muito Tipo Fica meio que nervoso E acaba pulando toda hora no aberto Uma coisa que vocês tem que parar de fazer É isso, Tropinha Esse negócio de Numa trocação você tá pulando O cara ficar só no analógico Você vai acabar morrendo E falecendo muito fácil, entendeu? É um conselho que eu dou pra vocês Pare de tá pulando É... Em trocação, mano Sempre segura o analógico Porque Olha, tem mais um cara aqui O hype hoje em dia é um analógico, meu filho Não tem como, filho de Deus Com essa estratégia aqui que eu tô usando Certamente Valeu, filho de Deus É nóis, morreu e faleceu Mano Com essa estratégia aqui que eu tô usando É muito difícil não chegar em final de uma partida Muito difícil mesmo, Tropinha Se você se fizer tudo do jeito certo, mano Vocês tem que cair pelo menos no lugar que Tipo Você tem a certeza que vai encontrar uma arma Eu quando caio aqui em Brasília Eu só caio em cima da Casa Branca Porque eu tenho certeza que eu vou encontrar arma Naqueles buraquinhos, entendeu? A não ser você, mano Se você tem a estratégia de cair em outro lugar Casa Amarela, entendeu? Se você cair na Casa Amarela E o cara cair melhor que você E você tá ferrado Na Casa Branca, não Se o cara cair melhor que você Pegar uma arma, você tem várias opções Entendeu? De correr, você corre, desce Sobe, engana ele Vira a escada Pula Sai pra fora da casa Entendeu? Você tem que cair em lugares estratégicos Que dê pra você fugir Quando precisar fugir Entendeu? Se você vai acabar morrendo Filho de Deus Meia hora aqui atrás de alguém Nesse misericórdia no mapa 14 vivos só É uma miséria Começa de temporada aí Nós não estamos nem jogando muito esses dias Mas nós estamos em samba Tem cara aqui Eu escutei o passo Calma aí Aqui, ó Valeu Nem jogou Meu amigo Tadinho Filho de Deus Misericórdia Coitado Tomou só o famoso Ele tava com duas arma AR Como assim? Meu amigo Você tava de hack Será que esse cara era hack? Mano, o cara tava usando aí duas Aug? Aug? Sei lá como é que o povo fala É Aug? Aug? Sei lá como é esse negócio Misericórdia Tem um cara lá no gás, mano Eu vou pegar safe aqui E vou esperar ele vir Eu tento Ó, ele vem de carro Quebra Quebra, filho de Deus Vai quebrando Quebra Ó Quebe E agora morrendo Ó, dois no gás Vai, bota a cara A fita perto Bandido Esperando tirar primeiro Ah, malandro Você vai morrer, mano Tu vai morrer Vem aqui Vem aqui pro capim Não vai correr não Vai correr de jeito nenhum Ou morre Eu e você Já tô na safe aqui Agora ele tem que sair do gás Tá panela misera Mano Que panela desse bicho, meu amigo Pela misericórdia de Deus Quase Quase como leva essa serpente aqui Misericórdia Ave Maria Galera Me segue lá no meu negócio Lá que eu não vou falar o nome Aqui no YouTube Se não Ó Cara, não deixa nem eu falar, mano Calma aí, filha Fechou o relax Que ele tá aqui Você vai ver o seu Caraca, minha barriga Tá roncando de fome Misericórdia Calma aí Vai, bota a cara aí agora Vai Ai Pensei que nem a saiu gelo Misericórdia Internet lagada da careca Tá repreendido O nome da latinha Meu amigo Esse cara aqui Também tomou o famoso Esse daqui tomou o famoso Entendeu? Foi nada Misericórdia Ó 8kg Tropinha Não tem a necessidade Mais de sair ruchadão Mas eu saio Porque eu quero gravar vídeo Pra vocês Entendeu? Não adianta Tu tá Camperando e trazer Uma gameplay sem qualidade Daquilo que eu tenho certeza Que vocês não vão querer assistir Beleza? Ó Tem um cara aqui Trocando aqui No container Já vou chegar Com o esquentando Aquela bobinha Esquenta Ó Esquentou Não tem como desativar Mais O negócio É a cara É filha da peste Mesmo Esquentou Já é pra arrumar Bota um girinho Aqui Porque ele tá Trocando mais alguém Eu não quero Falecer e morrer Já tô com 9 quilos Tem 5 vivos Dá pra fazer Mais de 10 abates Aqui nessa partida Insanamente Insano De jeito que eu gosto De jeito que eu queria Fazer que o filho De Deus Só vem Vem em mim Vem em mim Atisap Será que tem cara Aqui nesse gelo Já vou quebrar Né? Porque nós é quebrador De gelo Tô nem aí Quebramos Só bora Vou pegar Minha safe Ficou Seu dos cara Tá Se esse cara Estiver me esperando Aqui na negativa Eu tô falando Ó Outra estratégia Muito top Que vocês devem usar Também Tropinha Essa estratégia Aqui mano Beirinha de safe É em final Assim Contém 4 3 5 vivo Em final de partida É essencial Nem começo de partida Assim Primeira safe Segunda Não pegue beira Ó o cara aqui Você vai acabar Tomando muito costinha Beleza Agora é finalzinho Assim você pega Beira Que você pega As costas do cara Pega por trás Do papel Entendeu? Vou quebrar o gelo Aqui Vou condenar a vida Desse Eu quero dar o buio Né meu filho Vem Calma aí amigão Quebra Quebra Ai Caraca Quase falece Ai granada não Ai você apelou Oxi Caraca Jurava Que eu tinha Ficado cego Meu amigo Calma aí Ele tá ali Nesse gelo vermelho Tá no meu gelo vermelho Pensei que eu não tô vendo ele Sai daí Sai daí Sai daí Fui da pena Ó Botou gelinho Eu vou quebrar Tomou 70 Quebra seu gelo Tá ligado Vai quebrar Não Aqui não aperta não Tomou capinha 69 E arruxa Vai pulando Aperta aí Vai pular não Então pula Eita misericórdia Segureu o dedo Quase tu sai o gelo Ave Maria Doido Eu e mais um Eu e mais dois Quer dizer né tropinha Eu e mais dois Insano Mano Ó Tá troca Ah não Troca não Filho de Deus Misericórdia Matou 10% Ave Maria Todo mundo Dando agora Esse níquel Vou alcançar logo O gelinho aqui Porque eu não quero Morrer e falecer E perder a partida O cara tá com o vectro Provavelmente Ele tá com duas Final de partida Vai favorecer Ele Então vou poder Na vida dele Já vou quebrando logo O gelo Porque se ele encostar Em mim Com duas vectro Vou nem gastar O CR7 A toa Isso aqui É a hora O único momento Que o CR7 Serve É só contra Essas duas vectro Porque essa arma É muito apelona E não tem condições Será que ele tá Com duas vectro Provavelmente sim Ele matou A cara de vectro Vai tá só com uma não Quebrar o gelo Aqui dele Ó o filho da pé Com duas na mão Ó o pai Ó o pai Ó o bicho vindo Moleco Ó o bicho vindo Toma Valeu Cé de boa Morrer e falecer É nóis Mano O vídeo foi esse Tropinho Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece De deixar o likezão Beleza Pra fortalecer E é isso Um beijo Amo todos vocês E até o próximo vídeo Se você assistiu esse vídeo Até aqui Comenta a hashtag 2 É nóis Um cheiro e um queijo Valeu Filho de Deus Quase pratinho Ave Maria Vou começar a jogar Tropinho A partir de hoje Vou começar a jogar Mais pra ficar Na ativa aí